Que que é gente, tá me olhando com essa cara? Gravar é carnaval, gravava de carnaval Prepara Lara que eu vou lançar a serpentina Nossa, todo errado Fala oi pros viajantes Alô Ai que susto, que susto Era meu irmão Achei que era alguma coisa num lustre O senhor vai pular carnaval esse ano? Vou Vai pular onde? Se pular em junho É meio fora de época, não é? Não, não é não Isso é uma gracinha Então fala pros viajantes que a gente vai dar dica De 5 destinos baratos Pra pular carnaval no Brasil 5 destinos? 5 Não é muito não? É suficiente né Então vou falar os 5, o senhor escolhe e conta pra mim no final do vídeo Pode ser? Agora o senhor vai pedir pros viajantes deixarem um like nesse vídeo Deixar um like? Like Um like, que seja luz Like É Like Leite então? Like 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 é de power Like, deixa o like Deixa um like Like O destino de número 1 é a cidade de Natal Pode dar uma explicação? Pode 5 o que? Destinos baratos Ah destinos O senhor conhece Natal vô? Eu conheço O senhor gosta de Natal vô? Eu gosto Muito bem Natal é o segundo destino mais procurado pelos brasileiros pra curtir o carnaval E uma coisa muito legal de Natal é que lá o hotel não é tão caro sabia vô? É, não sei não Hotel e Natal não é tão caro Quando eu estive lá eu não vi carnaval nenhum Ah é? Era Natal Vô pro senhor ter uma ideia esse ano vai ter show do Carlinhos Brown, da Margarete Menezes e do Monobloco Vô? O senhor gosta de Monobloco? Monobloco? É Monobloco é um bloco só né? Certo? É isso mesmo Vamos ao tópico de número 2 A segunda cidade barata pra você curtir o carnaval é a cidade de Recife Recife é uma cidade bem famosa, uma das principais cidades brasileiras Muito, muito famosa por aquelas fotos aéreas Quando você está chegando em Recife você vê aquele mar com a cidade Uma coisa simplesmente linda de se ver Bom, mas isso aqui é... E eu acho vô que Recife é um dos lugares no Brasil que tem um carnaval mais multicultural Sabe? De ritmo Que tem frevo, maracatu, tem MPB, rola um axé, rola um samba, não rola vô? E vai parar onde? Não sei onde vai parar vô Não sei onde esse Brasil vai parar com essas minhas dicas pra viajar barato no carnaval Eles vão parar pelo Brasil inteiro porque é sótica boa né vô? Ah, eles vão parar num lugar bom viu? Que lugar bom vô? Um lugar alegre, um lugar cheio de vida, de paz viu? Olha... Comemorando assim os 365 dias do ano em 5 dias Gostei vô Viu? O duro é depois viu? O que acontece depois? Depois que vem a realidade viu? E dia 10 ainda rola o bloco do Galo da Madrugada Que é o maior bloco de carnaval do mundo Sabia disso vô? Eu não sabia do mundo não, mas como brasileiro gosta de aumentar Eu acho que é né? Vô, o destino de número 3 pra curtir um carnaval irado e barato é ouro preto O senhor gosta de ouro preto? Eu gosto sim Gosta? O que o senhor mais gosta do carnaval em ouro preto? Tem cada coisa bonita pra gente ver lá viu? A gente olha assim o passado do Brasil Como o pessoal daquela época também aproveitava o tempo viu? Exatamente vovô, eu acho que ouro preto é perfeito pra misturar uma festa, uma gandaia com cultura O senhor não concorda? Eu acho que concorda mas... O vô concordou, não sei se ele concordou, acho que nem ele sabe se ele concordou Mas o importante é que esta dica é boa, é barata e é fácil de chegar né? Porque ouro preto tá bem localizado, tá no meio do Brasil Tu consegue de carro de São Paulo, tu consegue de carro do Rio de Janeiro Na verdade tu consegue de carro de qualquer lugar do Brasil praticamente Mas o que eu quero dizer é que é perto pra você ir de carro né? Não é muito perrengue E como também tem muito universitário em ouro preto, tem vários hotéis, pousadas e repúblicas que fazem festas O preço também não é tão caro pra hospedagem ou pra entrar na festa, pra participar Tem carnaval de rua também, é uma beleza vovô, vamo pro ouro preto? Vamo Vô topou Vô, a próxima dica é São Paulo, sabia? Opa, São Paulo O senhor gosta de São Paulo? Eu gosto, gosto de todo o Brasil O senhor gosta de todo o Brasil, você já sabia que curtir o carnaval em São Paulo pode ser uma boa Porque hospedagem fica bem mais barato, os preços caem de hospedagem A cidade fica muito mais vazia e tem muitos e muitos blocos de rua que são grátis em São Paulo Principalmente lá na região da Vila Madalena, sabia? Coisa grátis filho, coisa grátis dá poeira depois O que dá poeira depois? Ué, é de graça, não sei não E tá aí um lindo argumento e é com essa saiba as palavras de vovô que eu conto pra você o número 1 O número 1, o senhor sabe qual é a cidade número 1 pra curtir o carnaval bom e barato? Um carnaval você não tá afim de gastar muito, mas você quer uma folia, você quer uma festa, você quer um bloco legal, quer fazer amigos, quer gerar aquele contatinho bacana na sua folia Porque carnaval não é só isso, carnaval é festa, carnaval é cultura, mas todo mundo quer ter aquele contatinho Então eu vou dar dica da cidade de Muzambinho, Muzambinho que é uma cidade de Minas Gerais, que é uma delícia, era uma cidade que o carnaval não era muito famoso Mas alguns anos atrás começou a crescer, crescer, crescer e crescer, tem um bloco lá chamado bloco dos vermes, eu já fui 3 vezes Vermes Velhos? Vermes? Vermes? Vermes, sabe verme quando você come demais? Que isso? Será que eu tô com verme vô? Não fala bobagem Por isso que eu não paro de comer? Lombriga fugitiva Mas tem negativa? Então são com essas 5 dicas de 5 cidades pra você passar um carnaval barato e divertido aqui no Brasil que eu e meu avô a gente encerra esse vídeo né avô? Não sei, você que tá comandando aí Então podemos encerrar? Podemos Então vamos lá, fala pros viajantes se inscreverem no canal No canal? É Outra vez esse negócio deu um like 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 É companhia de força e luz e campina Fala like, like, like Isso é PFL Não, é like Bom, pra concordar com você, você me deixa em paz? Deixo Pronto, o que que é like? Like O que que é? É like, de gosta, sabe de gostar, like? Like de botar? Like, de gostar Do que? Like Mais do que? De like Like de like De dedão pra cima Dedão pra cima É disso, senhor É tão lindo, tão querido Que esse vídeo merece um like Só pelo senhor Dedão pra cima Chega dessa fantasia Mentira, vô Chega não Vamos curtir esse carnaval O carnaval tá só começando Teremos um especial de três vídeos aqui no canal Então fica ligado, se inscreve, dê o seu like Se você gostou da participação do vô nesse vídeo Aproveita que eu tô essa semana em casa Não estou viajando E posso convidar o vô para gravar mais vídeos Mas se você quiser que o vô volte Você vai ter que comentar aqui com a hashtag VoltaVô Hashtag VoltaVô Hashtag Volta o que? Oh, 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 meus amigos Se vocês gostarem do que ouviram aí Não volta não, viu? Não? Não Mas o senhor não adorou gravar comigo? Eu gravei, mas... Tinha certeza que o senhor tinha adorado gravar comigo? O senhor falou que me amava Eu gostei de gravar com você Hã? Mas... Pra eles Fala assim Se você tá chegando agora no canal No canal? Tem gente que é nova no canal, né vô? Eu não sei que canal é esse É o meu canal O senhor é a coisa mais linda que o Brasil já viu O Brasil já teve? Já teve? É? É mesmo É por isso que tá nessa desordem que tá É? É Então vamos aqui, ó Serpentina pro senhor Pra gente começar agora com tudo o vídeo O senhor vai falar pros viajantes Viajantes, se inscrevam no canal Alô Alô Viajantes Segundo aqui O interesse do garoto Hã? Inscrevam-se no canal Porque não é do interesse do senhor que o pessoal se inscreva no meu canal Porque não é interesse meu Não é? Você não fala interesse meu? É apenas meu? Ah, não é apenas meu interesse, viu? É nosso interesse É nosso interesse É nosso interesse que você se inscreva nesse canal O meu avô vai fazer 90 anos Se você acha que ele merece uma comemoração boa Deixa um like e se inscreve nesse canal, né avô? Não sei se eu vou fazer Já chegou lá Claro que chega, falta um mês Pronto, vô O senhor tá preparado pra esse carnaval? Olha só Hã? Um chapéu verde Eu não sou palmeirista não, hein? É palmeirense Eu respeito palmeiro, mas não sou É de sombrero Eu não sou mexicano Eu sou brasileiro Você me fala o que é light em brasileiro Um... Like Light? O senhor é o melhor avô do mundo Agora vamos continuar este lindo vídeo Não é mesmo? Vô Vô, o senhor já passou por 89 carnavais Qual foi o seu carnaval favorito? O meu primeiro carnaval favorito? É Foi o carnaval Foi o carnaval Foram muitos, né? Foram muitos, principalmente os de jovem De jovem Defina um local Qual foi o local que o senhor mais gostou de pular carnaval na vida? Ah, o que gostei era Guaratinguetá Guaratinguetá O que tem pra fazer em Guaratinguetá? É, foi carnaval de rua Era uma farra muito grande A gente saia cantando aquelas marchinhas gostosas E qual dica que o senhor dá pros fulhões que vão pular carnaval este ano? É, pular tem que aproveitar com boa noção do que está fazendo Sem exagerar Que é uma grande gostosura Encontrar os amigos, pular, dançar de roda, dançar de uma porção Eu acho que este ano os viajantes não vão dançar carnaval de roda Acho que os tempos mudaram um pouquinho Então vamos agora a 5 lugares que você deve conhecer pra passar um carnaval incrível e barato Segundo meu avô Né avô? Né avô? Né avô? Tchau Obrigado.